Oh Deus, essência de bondades, tem claridade, nos dias eu me vejo. Nublaste a pista dos meus olhos, e entre os escolhos atiraste meu desejo. E quando o arpejo a lira chora, pra gente internecida, enegrido está meu coração. Minha alma que vive em agonia, junto de Santa Lucia, vai buscar consolação. A lágrima de dor que é vertida, por quem não tem o dom sublime de enxergar. É triste, fulgente e tão dorida, que na retina desce a cristalizar. E o cego constrangido a transforma, numa dolente e tristíssima canção. Chorando, o penoso desalento que difere, e amargura o coração. Oh Deus, oh Deus, chorando, eu vos imploro, o tão esperto e canciante de enxergar. Quisera ver romper a aurora, tem ser preciso roxinol com seu cantar. Vê-me avisar que já é dia, pois vejam que agonia, vivo triste, privado da visão. Senhor, meu sofrer é tão horrível, nem mesmo Santa Lucia, consolou meu coração.